Não esquece aí de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Tão bola, aquele verde vem puxando a quebrada, onde na espada segue a nuvem de fumaça. Tão bola, aquele verde vem puxando toda a quebrada, onde na espada segue a nuvem de fumaça. Ela fica excitada pra sentir aquele cheiro, cheiro gostoso deixa ela de olhos vermelhos, de olhos vermelhos me enchendo de desejo, pequenininho aí embaixo tô ficando sem. Deixa eu fumar, depois cê vem roubar minha brisa, deixa eu falar o tanto que você tá linda. Deixa eu fumar, depois cê vem roubar minha brisa, deixa eu falar o tanto que você tá linda. Bichamento 10x10, então pode pá, visão passei pra ela, então pode tentar. Pensei com ela, você nada consegue arrumar, fica esperto lá na rua, eu vou te cobrar. Deixa eu fumar, depois cê vem roubar minha brisa, deixa eu falar o tanto que você tá linda. Deixa eu fumar, depois cê vem roubar minha prista Deixa eu falar o tanto que você tá linda Então bola aquele verde vem puxando uma quebrada Onde nas pás segue a nuvem de fumaça Então bola aquele verde vem puxando toda a quebrada Onde nas pás segue a nuvem de fumaça Ela fica excitada pra sentir aquele cheiro Cheiro gostoso deixa ela de olhos vermelhos De olhos vermelhos me enchendo de desejo Pequeninho lá embaixo tô ficando sem jeito Deixa eu fumar, depois cê vem roubar minha prista Deixa eu falar o tanto que você tá linda Deixa eu fumar, depois cê vem roubar minha prista Deixa eu falar o tanto que você tá linda Fechamento 10x10, então pode pá Visão passei pra ela, então pode tentar Que sei com ela, você nada consegue arrumar Fica esperto lá na rua, eu vou te cobrar Deixa eu fumar, depois cê vem roubar minha prista Deixa eu falar o tanto que você tá linda Deixa eu fumar, depois cê vem roubar minha prista Deixa eu falar o tanto que você tá linda DJ Ruivo é o fenômeno O terror das modinhas E mim vai roubar minha príncipidade PICCAL CRIks E a gente pode desprevo Queime E a gente pode desprevo A gente pode desprevo fick desse novo